Com um jogo como fez, por exemplo, na segunda etapa lá em Quito, que nós acompanhamos, disse que foi um grande jogo. Vitor Mania, né? Neymar saindo do hotel. Vitor Mania total. Estamos trazendo a chegada da delegação brasileira. Neymar com seu cabelo de ouro. Neymar, campeão olímpico, Daniel Alves hoje será o capitão. Daniel e Marcelo, uma curiosidade, Daniel e Marcelo chegaram praticamente juntos à seleção principal há 10 anos. Há 10 anos nós tivemos um longo período de Cafu e Roberto Carlos e aí chegaram Daniel e Marcelo. O Daniel é muito mais frequente que o Marcelo, tem mais que o dobro de jogos do Marcelo. Tivemos uma crise econômica severa e os jogos da seleção costumam ser muito caros. Aí Neymar Júnior com a camisa número 10, o craque da seleção brasileira. Antes do jogo, vamos ver aí, os jogadores se reunindo. Reunião dos jogadores da seleção. E antes da partida começar, já um atendimento ali ao Neymar, sentindo alguma coisa no quadril. A esquerda, bola para Neymar, botou na frente, tentou passar, passou no primeiro momento, já foi puxado. É escanteio para a seleção brasileira, Neymar na cobrança. Temos um minuto no primeiro tempo aqui em Manaus. Para você, no Sport TV, todo um aquecimento especial aqui, você não perde nenhum detalhe, tudo antes, durante e depois do jogo. Neymar, cobrando o escanteio, bola fechada na primeira, a drague! Gol! É do Brasil! Miranda! Miranda! Subiu alto, cabeceou bonito. Miranda, o Brasil sai na frente. A seleção do Tite marca no seu primeiro ataque com o Miranda. Neymar batendo o escanteio. Miranda, na risca da pequena área. Ele se antecipou muito... Renato, põe a bola para o Neymar. Ele tenta partir para a entrada da grande área. Gabriel Jesus, William, Neymar. Vem para cima da marcação, ele tem um toque de bola, ótimo lançamento para o Neymar. Condição legal, ele avança pela esquerda, lá para o Neymar. Para entrar na marcação, para agrivoar, para passar bonito, falta, falta na entrada da grande área. Maurício Noriega, um excelente início de jogo da seleção brasileira. Muito rápido o Brasil no toque de bola e a Colômbia não consegue achar o time do Brasil na marcação. Dá muito espaço, o Brasil sabe utilizar esse espaço, não é rápido. A Argentina ainda não acabou. Lá vem o Brasil, querendo o segundo. Neymar, será que vai bater direto? Tentativa com o Miranda mais uma vez. Dez anos de seleção brasileira, tem o Marcelo uma ótima bola para o Neymar. De novo nas costas da marcação, chegou o Medina. Neymar, gingou, trabalhou, passou pelo Medina, voltou na frente. Ainda ele, protege, chega a dobra de marcação, voltou o lance. E Marcelo, jogador do Real Madrid. Toda a ginga, todo o talento de Neymar Júnior. Passando pelo Medina. O gol saiu de escanteio. Também o lateral abril de dois, Marcelo, ótima devolução para o Neymar. Que grande jogada pela esquerda. Neymar, o cruzamento do Brasil. O gol saiu de escanteio. De novo o Neymar na cobrança. Neymar, repete a cobrança fechada. Rames Rodrigues, saiu jogando mal. Nada ao gusto. Chamando o Neymar. Sanches já picou. Lá vem o Neymar, para a entrada da grande área, tem falta. Ele está puxando o Sanches. Lá vem o Neymar. Ontem o Brasil treinou muitas cobranças de falta. O Neymar, autoriza o juiz. Daniel ou o Neymar. A cobrança é de Neymar. Tiro de meta para a Ospina. Você vai vendo a classificação de momento nas eliminatórias americanas. Brasil vai chegando à segunda colocação. Brasil tem de vitória por 3 a 0 sobre o Equador. A marcação do Rames são companheiros no Real Madrid. Neymar. Teve falta do Medina. Já tem cartão amarelo. Terceira falta. Gabriel Jesus. Boa bola para o Neymar. Condição legal. Gabriel Jesus pediu devolução. Ótima virada de jogo. Grande virada para o Daniel. Lá vem a ala esquerda do Brasil. Que é poderosa. Que é perigosa. Com o Neymar. Que ginga. Que drible. Tocou no meio. O toque. Lá vem o Brasil. Bola para o Neymar. Subiu a bandeira. Não vale. Não vale a finalização de Gabriel Jesus. Impedimento de Neymar. Você viu o que aconteceu? A gente está vendo a imagem da marcação do impedimento do Neymar. A partir do passo brasileira. Abertura com o Neymar. O Brasil quer o segundo. Lá vem o Neymar. Marcelo se apresentou. Neymar. Tocou no meio. Gabriel Jesus. Neymar. Furou. Furou o Neymar. Momento raro. E são aplaudidos na sequência. Veja só. Jesus. Neymar. Que furada, Neymar. Esporte V. Somos todos campeões. Atórias no Esporte V. Neymar. Renato pede devolução. Neymar faz o toque no meio. Lá vem a seleção à esquerda. É do jeito que ele gosta. Faz o toque para o Gabriel Jesus. Olha o Neymar chegando. Botou na frente. Bateu para o gol. Ospina pegou. Ospina faz ótima defesa. O Brasil trabalhando com três jogadores extremamente talentosos. Marcelo, Jesus, Neymar. Augusto. Neymar. Paulinho pediu. Tem cruzamento para o Paulinho. Foi com o braço e ele recebe o cartão amarelo. O Gabriel Jesus consegue o domínio. De costas. Tocou para trás. Para o Neymar. Ospina. Jesus. Está vendo aí a matada de Gabriel Jesus. Ajeitou a bomba do Neymar para a ótima defesa do Ospina. Sim, vamos à informação. 38. Primeiro tempo. Neymar Júnior. Para a marcação do Muriel. Vinha. Neymar. Trombada aqui no Gabriel Jesus. Neymar. Passa. Campo não acabou para ele. Neymar. Saltou. E agora os colombianos pedem um cartão para o Neymar. Ele dá um salto e atinge o Jason Murillo. Olha. Para ver de novo. Para ver de novo, Luiz. Não achei legal a entrada do Neymar, não. Posso ser desmentido pela imagem. Mas. Um para a Colômbia com o Neymar irritadíssimo. Está bravo aí o Neymar. Realmente muito bem no segundo tempo contra o Equador. Numa outra situação para a jogada de contra-golpe. Ou do Lucas Lima para melhorar essa dificuldade para se organizar. Para você, as eliminatórias sul-americanas. O Brasil já em campo. Neymar em campo com o cartão amarelo. E nós vamos para o segundo tempo. Marcelo deu uma pedalada. Achou o Neymar na entrada da grande área. Neymar ameaçou o chute. Tocou por baixo. Três jogos em casa. E obteve duas vitórias e um empate. Neymar. Hoje o Brasil vai empatando com a Colômbia. Quer mais? Faz o toque. Eu pediria o desafio se tivesse. Neymar. Para cima da marcação do Medina. Neymar pedalou. Entortou. Driblou. Que jogada bonita. Só que aí driblou demais, né? Chope. É assim que se faz. Veja aí a jogada sensacional do Neymar. Derrubando dois. Depois ele dribla e tenta mais um drible. Aí ele força demais. Exagero. Estamos apenas no início do segundo tempo. Você no Sport TV com o Neymar. Cinco minutos. Boa bola para o Marcelo na entrada. Trabalha com talento. Volta o lance. Para o Neymar. Na entrada da área. Está no mano a mano. Neymar ameaçou. Bateu para o gol. Desvia. É escanteio para a seleção brasileira. Renato. Neymar. Renato Augusto. Neymar. Pisa na bola. Protege. Neymar. Neymar. Faz um toque no meio. Gabriel Jesus. Teve um empurrão no Neymar. Jesus deu sequência ao lance. Dava pro quadrado evitar essa, né? Juliano quase ficou com a sobra Coutinho, ótima bola pro Neymar na grande área Neymar bateu pro gol Gol É do Brasil Neymar Neymar coloca o Brasil de novo na frente Dois Brasil Um pra Colômbia Neymar, veja mais uma vez Gabriel dividiu Felipe Coutinho dá um ótimo passe Neymar finaliza cruzado por baixo Vencendo Ospina Neymar coloca o Brasil de novo na frente Marca o segundo brasileiro Felipe Coutinho com muita visão Deu ótimo passe E Neymar é craque, finalizou seco por baixo O Brasil faz o segundo Tite comemora demais Tá aí a vibração da comissão técnica Neymar sai comemorando Batendo no peito Gritando, vibrando Neymar Marcelo levantou na direção do Neymar No peito, na grama Neymar bateu cruzado Marquinhos ganha o escanteio Marquinhos ganha o escanteio Fez um contra Tá louco pra marcar um a favor É escanteio pro Brasil Tá aí Marquinhos Flagueiro revelado pelo Corinthians Hoje Neymar Neymar fez o gol da vitória do Brasil Dois pro Brasil Um pra Colômbia Vitória brasileira Dois antigos companheiros De seleção brasileira Dois antigos companheiros de seleção brasileira São muitos Jogadores vão deixando aqui Olha o Peckerman Olha que legal Peckerman ficou esperando Conversa aí com o Neymar Bacana A atitude do governador argentino Que comanda a seleção colombiana Finalmente Tivemos um Brasil e Colômbia Sem pancadaria Sem confusão Tivemos apenas o lance do Neymar No fim do primeiro tempo E basicamente ficou nisso E a Colômbia tem um time fortíssimo